Olha, será que tem gente que tá tentando adivinhar exatamente o que eu tô tentando fazer aqui? Porque eu acho que, olha, não vale exatamente muito a pena tentar, considerando que nem eu mesmo sei, mas enfim. Yeah, eu tenho um escudo bom, eu tenho uma arma boa e eu derrotei o Margit, o que significa que eu tenho duas oportunidades de ter talismãs aqui. Ok, meu, eu tô basicamente dividido, eu tô dividido entre fazer o que a gente tem que fazer por aqui, tem, peraí, ruínas do ponto de paragem. Quer saber, vamos pra cá primeiro, vamos falar com a Selen, porque eu pensei que falar com ela que iria quebrar quests, só que não, então, yeah, deixa eu falar contigo. Yeah, yeah, sim, feiticeira, claramente. Ok, feitiçaria pedrilhante. Sim, eu posso definitivamente afirmar isso, mas tudo bem. Porque, yeah, yeah, tem um monte de coisa aqui no princípio que eu posso fazer. Quer saber? Isso aqui pode ser sinceramente algo útil no momento. Não, não pode, tá cedo demais no jogo pra eu fazer isso, mas enfim. Tá aí mais uma coisa tirada da lista, vamos... Para cá... Vamos para cá. Vamos para cá porque eu serei invadido e tem uma quest inteira aqui por cima. Não sei se é coisa que eu deveria fazer agora, mas, olha, eu vou fazer agora porque eu decidi que eu vou fazer agora. E fim da história. Isso não é o fim da história, isso é somente o princípio. O jogo mal começou e só agora que eu derrotei o primeiro chefe remotamente notável, mas tudo bem. Eu já basicamente fiz tudo o que eu queria fazer no lago de Aguil. Portanto, yeah, chegar ali por baixo, por aquele rio, acho que é uma boa ideia. E eu tô precisando testar esse escudo gigante aqui tremendo porque ele é certamente algo útil. Eu tenho uma certa arma em mente aqui que eu quero pegar, mas eu não sei. A propósito, eu ainda não sei realmente se eu vou ficar utilizando mesmo, ó, escudo grande e contra-ataques. Porque, tipo, basicamente tudo nesse bendito jogo indica pra você que é uma boa ideia utilizar as armas com as duas mãos. E, ó, qual é? Sério? Quer saber? Válido. Ok, tudo bem. Isso foi um erro, mas, ok. Não ouse neste momento e você também não. Lembre-se. Toda vez que tenha um morto-vivo, ataque mais de uma vez. Quer saber? A coisa correta a se fazer aqui é não atacar nenhum nem outro aqui e apassa direto. Os benefícios ali são extremamente pequenos, mas... Ok, NPC invasor. Ahá! Você sabe que você será invadido? Porque isso acontece. E tem uma caverna ali. Uma caverna relevante, sem dúvida alguma. Ok. Invadido por Nejrus. Nejrus, pra falar a verdade. Olá, como vai você? Atacando com Redúvia. Uma arma que eu estou um pouquinho interessado em utilizar. Porque ela é realmente boa. Ela é realmente boa, de fato. Oh! Oh, Yura apareceu pra me ajudar aqui, o que é interessante. E ele realmente não gosta dele porque... Bom, ele é um invasor e Yura é um homem honrado, mas... Ah, vamos... Ok. Você não fez nada, Yura. Você não fez nada. Você simplesmente ficou ali longe. O que quer saber? É algo responsável de se fazer, mas... Tudo bem. Nós adquirimos Redúvia. Isso aqui exige arcano, força e destreza. Hum... Eu não tenho arcano suficiente. Bom, vou deixar aquilo no meu bolso guardado para um momento futuro, porque isso é... Você precisa de uma coisa responsável de se fazer. Ok, tem aquela caverna ali, mas eu podia ir pra lá. Ah, caverna primeiro é o meu alvo do momento. Mas é, Redúvia é uma das armas mais poderosas do jogo inteiro. Então é bom ter aquilo ali. Eu não sei o quão útil... Ah, quer saber? Tanto faz. Eu, novamente, não tenho decisões sobre o que eu vou fazer ou não. A propósito... Eu tô pesado. Eu estou pesadão. E devo realmente jogar como alguém pesadão. Hum... Ok. Tava dando uma olhada lá no que eu preciso fazer. Tem um... Um emote que eu posso adquirir aqui, que eu não tô super interessado em adquirir. Mas tudo bem. A propósito... Eu acho que se você for direto aqui pra frente, você vai ser atingido. Ah, eu reconheço esse sino. Bom, eu acho que eu reconheço esse sino. A propósito, eu fui envenenado. Isso me deixa frustrado. Tá tudo bem. Ok. O que eu tô fazendo aqui, exatamente? Viu só o que eu tô dizendo? Basicamente, o tempo inteiro vai ter uma voz dizendo na minha mente... Segure com as duas mãos. Segure com as duas mãos. Porque é extremamente eficaz. E tudo mais. Ah... Ok. Tanto faz. Ah, eu não me lembro. Ok. Pensei que houvesse uma armadilha ali. Não tinha armadilha nenhuma. Tá tudo ok. Musgo de caverna. É bem bom de se adquirir aqui. Peraí, já? Basicamente, eu tô acreditando aqui que toda Santa Caverna vai ser um problema. Mas... Não foi o caso aqui. Mas... Ei, olha só. Tem um baú. E olha só. Todo mundo reconhece essa voz. Todo mundo reconhece essa voz. É ele. É o Patches. Ele está aqui. E ele é o chefe. Ok. Ainda bem que eu não ataquei ele nas costas. Isso teria sido realmente ruim. Mas... Pois é. Sabendo que o Patches é o Patches, a coisa correta a se fazer é lutar contra ele. E naturalmente ele desiste. Eu desisto. O White Flagador. Então, só pare de atacar e pronto. Chefe derrotado. Chefe derrotado. E ele fica agachado como sempre. Da mesma maneira. E aí é assim... Onde eu errei? Nossa. Patches, realmente cheio de verdade. Eu acho que... Ok. Eu estou um pouquinho confuso com alguma coisa. Eu acho que eu já perdi algo aqui nesse momento. Mas tanto faz. Vamos perdoar e esquecer. Eu acho que a melhor coisa a se fazer é não fazer isso. Ele fica um pouco irritado com isso, mas... Só dá coisas essas pra gente. Mas enfim. Eu não quero errar aqui com isso. Oh, peraí. Ok. Fazer negócios da próxima vez e não agora. Tudo bem. Ok. Eu não me lembro. Isso é uma caverna que se estende mais a partir daqui. E aquilo era só um desvio. Oh, tem... Tem um baú aqui. Esse baú não é uma armadilha. Não, não é. É só um cogumelo ordinário. E eu pensei que isso aqui fosse tipo uma caverna inteira, mas... Não, é simplesmente... Patches está aqui. Isso é a única coisa que você realmente encontra. Ok, então. Não há problema algum com isso. Deixa eu simplesmente descansar. E vamos ver o que ele tem a vender. Oh, pra falar a verdade, deixa eu ver o que eu tenho pra preparar aqui também. Ok, eu posso... Ter recuperação de veneno. Passas. Oh, alimente o torrente pra restaurar a ponsita. Eu tinha esquecido completamente que existia uma coisa que você podia dar pro torrente pra ele se recuperar. Pra ele se curar ali. Completamente tinha me esquecido. Ah, vá pra baixo da égua, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Pra baixo da égua. E aí, tanto faz. Vocês não estão fazendo uma quantidade de dano remotamente impressionante. Então pode... Pode parar com isso. Quer saber? Eu acho que isso aqui é um lugar bom pra você ficar farmando setas. Mas deixa isso pra lá no momento aqui. Ok, Patches. Oh, tem uma nova coisa ali. Certo. Bem-vindo ao Empório do Patches. E aí, os bandidos. Eu acho que esses bandidos que fazem uma ponsita. Eles são todos suprimentos. Ah, hum. Eu quero dizer... Eles não entendem uma palavra que eu estou dizendo. Ah... É uma conexão natural. Definitivamente. Bem-vindo, é algo que eu quero dizer. Mas então, de novo, e além disso... Sim, 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 sim. Ok. Ahn... Quer saber? Conservadorado é bom. Adagas em leque. Ah, é de destreza. Espera aí. Isso aqui é um item pra falar a verdade. Algema de Margit. É aqui que você consegue isso. Eu tinha esquecido completamente. Mas, enfim, as algemas de Margit são... Absolutamente uma coisa... Pera aí. 7.500? 1.600? Eu vou utilizar isso aqui agora. Podia ter deixado pra uma outra hora melhor, mas tudo bem. Algema de Margit é algo que eu vou... Oh, e tem chave de espada de pedra. Tem muita coisa boa aqui. Quer saber? Tanta coisa boa, de fato, que eu vou... Gastar mais algumas runas. Pera aí. Por quê? O que eu tô fazendo? Tô fazendo. É melhor eu simplesmente vender a partir daqui. Porque vendendo a partir daqui, tipo, você... Tem um controle melhor do que você acaba vendendo. E é mais prático. Ok. Livro de receitas do missionário. Não sei o que isso dá de bom pra gente. Isso tem... 47 de defesa. Ok. Pé de ave em conserva dourada. Vale a pena. A daga de aparagem? Acredito que não. Ok. Deixa eu comprar dois desses. Eu vou comprar um terceiro. Eu vou comprar um terceiro. Deixa eu ver. Eu tô com quantos? Ok. Ok. Yeah. 900. E... Pronto. Vale a pena deixar isso guardado. E eu vou deixar... Aqui... O negócio do Margit equipado aqui. Ao gema. E... Pronto. Basicamente. Isso aqui poderia ser utilizado pra fazer pancada de graça no Margit, mas... A coisa mais importante é que... O alcance daquilo é extremamente absurdo. Absurdo o suficiente pra abrir paredes ilusórias. A propósito. Tinha uma armadilha? Pra onde isso aqui nos transporta mesmo? Eu tinha esquecido completamente. Oh. Eu deveria ter conhecido. Olha e rouba, gente. Eu tinha esquecido. Os deus demandam vengeance. Vengeance! Vengeance! O que ele faz mesmo? Eu... Eu meio que me esqueci. Quer saber? Tanto faz. Isso só preserva a surpresa inerente aqui. Ok. Pro meio da floresta aqui em Lingrave. E... Oh. E a gente nem perde as runas? Ok. Oh. E agora eu tenho que acessar algum lugar. E ele basicamente fez a gente não poder ir pra lugar algum. Que é fascinante. Ah. Será que eu deveria? Eu não deveria. Eu não deveria. Tipo. Esses ursos não são um problema grande demais nem nada, mas... Eu não deveria. Eu não deveria. E eles são mais rápidos do que o torrente a propósito, como vocês podem perceber. Deixa pra lá. Tá cedo demais. Tá cedo demais. Eles têm seus fusronar ali a propósito. Realmente algo incrível acontecendo aqui. Muita... Muita... Muita névoa. Oh. Fui aqui pro lado. Quer saber? Tem algo interessante de se explorar aqui nessa costa? Eu não sei. Mas enquanto isso, deixa eu somente atacar uns caranguejos. Ok? Bela tentativa. E você já era. Tô surpreso que aquilo não atordou ele, mas tudo bem. Propósito. Eu ainda vou ter que mentalmente me forçar a ficar utilizando o escudo. Simplesmente não é o tipo de coisa que ocorre naturalmente aqui para mim. Mas tudo bem. Invaliavelmente. Ok? Mais uma vez. E só mais um. Mais um. E já era. Eu acho que eles meio que têm um ponto fraco ali. Mas eu não tenho certeza. Não, não. Eu acho que o ponto fraco só é realmente algo que acontece quando você quebra a postura deles. Mas enfim. Quer saber? Terceira igreja de Marnica parece um lugar perfeito para a gente tirar esse efeito aqui. Será que eu deveria voltar e falar com o Pet de novo? Sim, eu deveria. Eu não sei o que eu ganho com isso. Mas sim, eu deveria. Então, ok. Ainda bem que... É, peraí. Completamente errado. Ainda bem que... É extremamente conveniente. Dessa vez, vejamos se eu não vou perturbar os ladrões aqui. Porque isso seria inconveniente. Não, eles sempre se perturbam. E eu sempre vou para um lugar errado ali. O que é certamente incrível. Meu, eu pensava que isso aqui fosse uma caverna onde o chão cederia e teria uma armadilha, etc. Mas nada disso. Nada disso. Oh! Por que ele? Você não sabia? Porque você tinha que me preocupar, pufando em uma floresta. Ha, ha. Yeah. Muito assustado, definitivamente. Ou ele tem descontos agora, né? Não pelo que eu estou observando. Ah, mas... Ok. Tudo bem. Eu falei com ele de novo. E certamente foi uma coisa que aconteceu aqui. Hora da gente retornar para cá e ver o que tem ali no final daquele caminho. Porque eu sinceramente esqueci. Tipo, eu vagamente me lembro de um urso no final daquilo. Mas, tipo, um urso extra relevante que tem drops que são... Bom, no mínimo interessantes. Eu não vou dizer importantes porque provavelmente não é. Então, tudo ok. Oh, Yura! Ei, como vai você? Ah, nós vamos encontrar o Fort Narius e o Yura. Ok, Caçador de Deus dos Segretos. Ok. A gente vai enfrentá-los. E é isso. Ok. Beleza. Oh! Eu não posso chamar o torrente aqui? Oh. Não podia chamar o torrente especificamente ali, mas... Ah, sem urso? Ah, definitivamente vai ter um urso ali. E definitivamente tem... Peraí, o quê? Oh, tem só esqueletos aqui. Quer saber? Ignore os esqueletos e siga em frente. E no final... Oh! Temos catacumbas. Quer saber? Eu acho que eu vou fazer essas catacumbas aqui. Parece uma boa ideia. Mas é, deixa eu dar uma olhada no mapa. É, agora eu posso ir pra cá rapidamente, ir pra cá rapidamente. Ah, Atavis Wands. Atavis Wands. É sempre bom perceber coisas que vão fazer você ir de um lado pro outro com maior facilidade aqui, mas... Ah, yeah. Utilizar isso aqui continua sendo extremamente ótimo para diversos propósitos. Meu, isso não foi o suficiente pra ser uma pancada inteira. Um pouquinho frustrante, mas... Novamente, tudo bem. Oh, coé, sério? Ele ataca enquanto ele cai? Parecia que ele não estava atacando. Foi por isso que eu ataquei ele ali. Bom, e esse recebeu dano extra comparado àquele outro inimigo. Isso é um pouquinho intrigante. Mas, ó, eu vou sempre ficar de olho aqui em armadilhas. A propósito, vocês estão vendo isso aqui? E aquilo... Aquilo é uma armadilha. Não há dúvida alguma sobre isso. Oh, olha só pra isso. Olha só essas armadilhas extremamente Dark Souls 1. Ok? Deixa eu... Ei, ei, ei. Oh, pare com isso. Perfeito. Ow. Eu acho que são, tipo, dois tipos de inimigos diferentes que têm resistências diferentes. Não imaginei que eles tivessem resistências diferentes, mas... Tudo bem. Bom saber disso. A parte mais perigosa deles, obviamente, é a capacidade de fazer o sexo... Tinha um atrás de mim ali? Huh. Eu estou surpreso. Mas, ó, eu vou simplesmente ficar utilizando as gemas de Margaret de vez em quando, porque é coisa inteligente de se fazer. E... E é... Porque, tipo, novamente, isso libera algumas paredes ilusórias, hein? Ué, isso aqui não faz os inimigos acordarem? Eu acho que sim. Tipo, obviamente, tinha uma placa de armadilha ali, mas eu não sei qual é a natureza de tal armadilha aqui. Isso é... Intrigante. Ei, tinha um inimigo atrás de mim. Ok, dá pra... Uou, o que que aconteceu ali? Ele simplesmente me atravessou. Quer saber? É melhor fazer isso. Definitivamente. Tava um pouquinho conservador demais ali. Vejamos, que tipo de chefe a gente vai encontrar aqui? A resposta é... Duelista guardião do túmulo. Ou essas marretas são um pouquinho... Ou você vai ser moleza. Isso é moleza. Ok. Imaginaria, sei lá, algo bem mais perigoso do que a gente está vendo aqui. Considerando o tamanho do marmanjo, mas... Yeah, não... Não é tão impressionante assim. Especialmente considerando que ele é atordoado por basicamente tudo. Ok. A gente consegue cavaleiro banido Angle e não muito além disso. Ok. Definitivamente foi um dos desíos de todos os tempos. Mas eu tenho... Peraí, eu acho que é uma boa ideia eu falar com o Kenneth Wright. Agora que ele deve ter retornado ao castelo dele. Honestamente, não me lembro o que eu obtenho aqui de bom. Mas certamente alguma coisa. Yeah, se eu não me engano não vai ter mais nenhum inimigo por aqui, né? Basicamente eu estou dividido entre... Uns três ou quatro lugares que eu posso acessar aqui. Yeah. É um ligeiro problema. Ok, nós ainda temos inimigos aqui, mas... Deixa eu subir até o topo. Deixa eu subir até o topo. Ver se eu consigo me encontrar com ele. Ou se isso é um exercício em perda de tempo. Olha aqui. Ok. Vai simplesmente deixar esses semi-humanos aqui. Sendo um potencial problema. Porque tipo, eles estão meio que me atacando. O que sugere que você não tem nenhum controle sobre eles. Mas, quer saber, eles estão sendo meio medrosos ali. Eu acho que você deve ter visto isso aqui. Yeah, está deplorável de fato. Ok. Eu estou desculpado, mas eu não tenho a autoridade de te levantar. Eu vou deixar você para o nome de David's Havard agora. Para um verdadeiro e fortaleiro. Buscando um Lorde bom. Ok, tudo bem. Honestamente, eu não sei para onde raios... As coisas vão a partir daqui. Mas, tudo bem. Eu não necessariamente preciso. Oh, espere um instante. Ah... Se eu der a volta... Ah, quer saber? Eu já estou completamente... Peraí, o Yura está aqui? Ok. Será que ele realmente vai estar aqui ou não? Eu não sei, quer saber? Eu acho que ele deve ter alguma coisa interessante para contar para a gente. Ok, a last especificamente aqui. Oh, está tendo uma luta ali entre dois grupos de inimigos. Ahn... Infelizmente não parece que tem baú nenhum para ali, então não me interessa tanto. Ei! Ok, ele está simplesmente repetindo a mesma coisa que ele tinha dito ali. Estranho, ligeiramente, mas... Vamos seguir por aqui e vamos passar... Entrar nessa península ali. Eu especificamente quero chegar ali no final, porque vai ser algo bom. Eu já falei com... Oh! Ok, eu pensei que tivesse um vendedor aqui. Podia ter um vendedor ali em algum momento, mas eu acho que existia a possibilidade de ele ser aquele cadáver ali no chão. Quer saber? Eu acho que nem tanto, considerando que os vendedores têm um traje específico, mas... Ok, eu vou querer chegar ali até aquele topo. Tem um chefe ali, caso... Oh! Ok, primeiro acabar contigo, já que você já, obviamente, é um invi... Hum! Ok, dá para você atrasar o seu ataque, que é legal. Ok, isso é o ideal. Ok, imerratamente segundo e terceiro. Quer saber? Dá para fazer um combo inteiro ali. Bom, não estou acostumado com a possibilidade de fazer combos inteiros desse jeito. Mas, definitivamente, é algo que é bom se fazer aqui. O que vocês estão procurando? Eu não tenho a menor ideia, mas, certamente, não deve ser nada super interessante. E quer saber? Quer saber? Eu acho que não vale nem a pena tentar você acabar com esses inimigos. Acho que você não ganha muita coisa com isso. Então, é. Deixa eu simplesmente passar para... Ok. Runa Dourada adquirida. Isso é a única coisa que realmente importa ali. Mas, é. Tem... O quê? Aqui em cima. Quer saber? Aquele lugar ali parece... Um pouquinho suspeito. Oh! Não, não, não. Isso aqui é simplesmente o caminho que leva a gente para a península, não é? Yeah, yeah, yeah. Ok. Não tem nada de suspeito ali. Pelo menos, não mais. Agora que eu sei qual é aquele caminho. Mas... Sei lá, eu pensei que aquilo fosse levar a gente para algumas catacumbas ou coisa parecida, mas não é o caso. Uma coisa que incomoda aqui é que quando você está sendo atacado, você não pode abrir o mapa. O que pode ser um pouquinho inconveniente. Quer saber? Acho que esse lugar aqui está um pouco curioso. Curioso o suficiente para deixar um marcador aqui. Eu vou simplesmente... Quer saber? Colocar... Pera aí. Estou colocando o marcador no lugar completamente errado. Vou deixar aqui marcado para ser um lugar que eu devo explorar mais tarde. Coisa que, honestamente, já demorou tempo demais eu começar a ficar marcando, considerando que isso é algo que sabe se fazer. Mas é, com certeza, deve ter umas catacumbas ali. Certamente deve ter umas catacumbas ali. Mas, enfim... Aqui, o que nós vemos é um cárcere perpétuo. E, basicamente, significa que há uma luta contra o chefe aqui. Oh! Pera aí. É, a gente pode chamar o Blythe aqui. O que significa que aqui é onde exatamente... É o Daryl. Exatamente quem ele queria enfrentar. Não, me lembro que, tipo, normalmente, esse é um chefe que acaba causando muitos problemas para muitas pessoas, mas é porque não encontraram o Blythe ali e também ele... Eu acho que ele não chegou nem a fazer nenhum ataque razoável, na verdade. Quer saber? Tudo bem. Isso avança a quest dele e é isso que importa. Ah, deixa eu ver. Ele não está aqui por perto. Provavelmente está de volta nas ruínas dele e etc. Que... Ok. Tá tudo certo. Oh! Aqui está ele. Não estava aparecendo no mapa, mas tudo bem. E... Oh, quer saber? Isso aqui é bem bom. Muito obrigado. Ok. Eu acho que ter esse diálogo com ele aqui é importante. E aí é, caminhos distintos. Só que não. Nem sequer remotamente. Deixa eu retornar para cá e... Pera aí. Será que dá para eu conseguir mais um nível? Eu acho que... Já está na hora de eu aumentar um pouquinho mais. Não, 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 não. Eu preciso de muito mais para conseguir níveis aqui. Ok. Tanto faz. Não importa. Pera aí um instante. Só vai ter uma cinza de guerra. Oh, sim. Com certeza. Oh. Oh, é só um caranguejo. Por alguns momentos, eu estive assustado. Mas é só um caranguejo. Oh! Com caranguejo atrás de mim ainda. Oh! Um atacou o outro. O que foi um acidente, certamente. Mas tudo bem. Ok. Vamos lá. Pimba. Contra-ataque. Mais um ataque de graça. E a gente ganha... Nenhum item especial, na verdade. É. Um pouquinho decepcionante, mas está de boa. Ok. O que é essa roda de caranguejo? Isso aqui está comendo? Nada de interessante. Ok. Tudo bem. De volta ao caminho que nós estávamos seguindo. Vamos só ignorar aquele guerreiro ali. E é. O cavaleiro não tinha me visto. Pensei que ele tivesse me visto da outra vez, mas... Não foi o caso. Vamos para cá. Porque eu... Existe um forte aqui ao final dessa península. E é realmente... Ok. Eu sinto que eu perdi um NPC. Eu sinto que eu completamente ignorei um NPC por aqui. Não, não, não. Eu acho que ele é depois da ponte. Eu não tenho certeza. Assim como eu não me lembro se dá para você desviar dessa ponte aqui ou não. Ok. Não, não, não. NPC está ali na frente. E aí eu poderia combater com todo mundo aqui, etc. Mas eu levaria flechadas na cara. E eu não estou nem um pouco interessado em levar flechadas na cara. Deixa eu simplesmente acabar com todo mundo agora. E tudo será simples no final. Ok. Tchau. Meu, não é tão legal. Simplesmente todos os inimigos tomando a sua vez. Não ocupando o lugar do outro. Deixando você controlar tranquilamente tudo. Sem dúvida alguma. Espera aí. Pancada no solo? Oh! Eu esqueci que eu tinha equipado isso na minha espada. Acredito que isso não é útil para nada, mas tudo bem. Ei, mais uma chave de espada de pedra. Eu acho que eu tenho o suficiente para... Uh, eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais para que eu precisava daquilo. Mas, quer saber? Aceitável de uma maneira ou de outra. Vejamos. Tem alguma coisa aqui por de macho? Você tem que sempre ficar olhando as pernas das coisas. Porque você nunca vai saber se tem alguma coisa escondida ou não. Propósito, ficar saltando desse jeito é muito mais seguro do que possa parecer. A não ser que, sei lá, o jogo esteja horrivelmente lagando ou coisa parecida. Não tenho, sei lá, nenhuma afirmação certeira sobre isso. Ok. Com isto concluído... Vamos falar contigo. Oh, ela é cega a propósito. Ok, escapou do castelo. Eita, houve uma rebelião. Ok. Com certeza eu posso levar essa carta. Obrigada. Obrigada. Sei não, tipo... Eu acho que deveria ter um lugar mais seguro aqui de se estar, porque... Yeah, tem coisas acontecendo para lá, tem coisas acontecendo aqui e você não vê direito. Tipo, como exatamente você chegou ali? É impressionante você ter conseguido tal feito de um modo ou de outro, mas tudo bem. Ah, deixa eu ver... Onde a gente consegue o mapa mesmo? Quer saber? Eu acho que se eu simplesmente seguir em linha... Ei, espera um momento. Eu tenho vagas lembranças de algo aqui. Algo que sugere que... Ok, deixa eu cuidadosamente acabar com todo mundo aqui, porque aqueles cachorros vão me atacar e provavelmente... Oh, peraí, eles não estão ligando muito para isso. Ok, ótimo. Oh, eu errei. Quer saber? Yeah, perfeito. Mais um ataque carregado completo. Não mirei direito ali, mas tanto faz. Ok. Yeah, yeah, só porque você está... Oh, eu sabia. Eu sabia que os cachorros seriam um problema. Eu sabia que os cachorros seriam um problema. Tipo, não estão fazendo muito dano, mas invariavelmente um problema. Ok. Vamos com calma. Tchau. Tchau. Ok. Levar uma mordidinha aqui não tem problema. Tipo, parece que nesse universo tétano não é um problema. Porque eu estou falando tétano, você consegue raiva de mordidas de cachorro, mas... Olha, deixa... Deixa para lá. Provavelmente o que a gente está encontrando aqui tem alguma coisa a ver com a rebelião e etc, mas... Sei lá, alguns soldados meio que não estão nem aí para nada. Mas ok, peraí. Baú, baú, baú. Será que tem um baú? A resposta é sim! Baú aberto, mas que simplesmente ignoraram tudo o que tinha ali dentro. Oh, estrela da manhã. Quer saber? Perfeito. Espera aí, estrela da manhã não causa sangramento também? Não! Espera aí. Que tipo de dano isso aqui causa? Esmagador. Isso pode ser bom... Ah... Quer saber? Depois que eu vi as afinidades existentes ali na arma, não era exatamente a melhor coisa do mundo. Ah, quer saber? Acho que não vale muito a pena o suficiente lentamente lutar contra todo mundo aqui. Especialmente considerando que tem um monte mais de semi-humanos que eu vou acabar enfrentando. Oh, oh, oh! Seguir por aqui tem a vantagem de deixar eu atacar este pequeno ser aqui. Yeah! Ok, disparo poderoso. Ok, se eu quiser um arco poderoso, isso pode ser útil, talvez. Ok, simplesmente siga em linha reta. Fantástico. Mas, é, tão vendo esse camarada aqui? Ele só aparece exclusivamente à noite. Porque ele é o cavalaria da noite. E ele... Acredito que é, tipo, mais resistente do que a maioria dos inimigos que você enfrenta aqui, mas... Oh, ok. Mais fácil do que aquela sentinela do início do jogo que eu derrotei. Oh, ok. Eu não estou sendo completamente sábio. Deixa... Deixa eu contra-atacar. Ok. Quer saber? Deixa eu beber. Você vai fazer agora. Ok. Perfeito. Perfeito. Oh, oh, oh! Eu deveria ter aguardado um pouquinho mais. Quer saber? Só ir um pouquinho pra trás ali é o suficiente. Pera aí, o quê? Aquilo me atingiu? Eu discordo. Oh, perda de sangue! Pera aí. Uh! Muita calma nessa hora. Eu estou ignorando completamente que a perda de sangue está se acumulando mesmo ao eu bloquear as coisas. Ok. Muita calma nessa hora. É, simplesmente tente... Tente não ser atingido. Isso é o ideal. Tipo... Ok. Olha pra isso. Perfeito. Pera aí. O cavalo parece que tem mais vida do que o cavaleiro. Ahn... Intrigante. O que isso significa realmente? Ok. Não. O cavalo definitivamente tinha menos vida do que o cavaleiro. Mas, sei lá. Estava meio ambíguo ali com as barras de vida. Mas o que eu ganho com isso? Oh! Escudo barricada. E... Mangual do cavaleiro noturno? Pera aí um momento. Deixa eu prestar atenção nisso. Oh! Existe mais destreza do que força. Portanto, não é pra mim. Ok. Comprando. Cucris! Oh! Oh! Quer saber? Um monte de coisas do meu interesse. Sempre limpe as pedras da forja primeiro, porque são bons. Oh! Talismã. E... Um bilhete. So... Sobre ser humano... Semi-humanos. Super legal. Ahn... Isso aqui exige... Oh! Não tem escalonamento com nada. Eu tinha esquecido completamente que era assim que... Bestas funcionavam... Funcionavam, mas tudo bem. Uma coisa aqui que eu não me lembro. É se tem alguns vendedores que ganham coisas extras se você voltar neles mais tarde. Eu vagamente me lembro de algo acontecer com esse vendedor específico. Bom, não aconteceu com ele, mas em algum momento específico do jogo ele ganha coisas extras, mas... Talvez eu esteja completamente errado sobre isso. Quer saber? Tanto faz. Deixa eu pegar o mapa. E, ok, tem... Uh! Tem um esquecimento completo ali daquele golem tentando me atacar. Ok. Basicamente, o que o jogo aqui está dizendo pra você é... Não siga em linha reta. Sigir em linha reta vai ser um erro. Mas eu seguir em linha reta. Isso não será um erro. Se o jogo... Se o jogo deixar o olhar... Quer saber? Em frente iremos. Sem temer. E o que acontecer vai acontecer? Tipo, dá pra você dizer de boa que tem um monte de obstáculos aqui pra você não levar uma flecha gigante na cara. Então, é só utilizar isso que você chega ali e provavelmente vai ter uma graça ali que eu vou poder utilizar que vai ser bem boa. Ok? Ataque. Muito obrigado. Eu consigo me aproximar de boa. Propósito, algo que deve ser dito aqui sobre esses golems é que eles podem parecer... Oh! Eles podem parecer um grande problema a princípio, mas... Uau! Isso é uma quantidade de vida extremamente pequena. Ahn... Yeah! Tá vendo? Tá vendo essa... Essa mini dérvore ali? Yeah! Isso aqui é um grande objetivo aqui dessa península. Que eu acredito que eu vou deixar de lado aqui nesse momento, por mais útil que seja. Ahn... E a nova parte... Ahá! Uma fogueira aqui. Porque, tipo, esse lugar aqui acaba sendo um mini dungeon inteiro. Mini dungeon que eu estou interessado em completar. Ok. Isso vai existir magnífico. Yeah! Eu basicamente não prestei atenção em algumas coisas aqui. Aumenta temporariamente vigor. Quer saber? Isso aqui é melhor. Isso aqui aumenta ataques de fogo. Ok. Não consegui exatamente nada super fantástico ali. Mas, yeah, eu vou continuar utilizando isso aqui. Porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas, eu me lembro disso aqui ser embaçado. Ou, pelo menos, foi embaçado da primeira vez que eu entrei por aqui. Peraí. Isso aqui é o castelo que eu estou pensando? Ou eu estou pensando em outro castelo? Isso aqui absolutamente é o castelo que eu estou pensando. Por causa dos cachorros, basicamente, cachorros era o problema que fez eu não gostar disso aqui. Tipo, está vendo a turma inteira ali? Yeah, você... Acredito que pode meio que ignorar... Yeah, eu acho que dá para você ignorar a maioria das coisas assim. Aqui, a propósito. Vocês viram ali simplesmente esse cachorro que se alertava antes desse cachorro. Isso é um truque que acontece várias vezes aqui. Sempre dê uma olhada nas miradas. Nunca se sabe quando o jogo vai exigir um pouco de parkour. Mas, é. Simplesmente, siga lentamente aos poucos. Ok, tem um monte de chink ali na esquerda. Eu, honestamente, não sei de onde está vindo esses barulhos. É, eu acho que está tendo, sei lá, uma luta ali em cima. Yeah, isso é só um som de luta. Não há dúvida alguma sobre isso. Tchau. Ok, agora... Os cachorros de forno. Acho que dá para eu iniciar a luta aqui contra esses semi-humanos. Espero que sim. Um se foi... Ok, os outros não... Ok, alguns deles estão bravos. Felizmente, só está em alguns. Ok, minha arma está bem boa para esse momento do jogo. Ok, e aí você? Beleza. E aí você? Beleza. Beleza. Honestamente, aquilo parece o tipo de coisa que seria um agarrão. Que seria um grande problema, mas, felizmente, não foi. Ah, eu ganho alguma coisa ou acabar sistematicamente com todos esses aqui? Eu não tenho certeza. Ok. Tchau, Procei. Ok. Todo mundo mais está incomodado agora. Ok. Primeiro acabar com os pequenos. Depois, com os outros. Ah, fui atordoado. Eu preciso de armadura melhor. E a dúvida existente de início é muito pouca. Espera aí. Por que eu fui atingido ali? Não sei. Ok. Pesadão, tu é tão problema. Não tão grande assim. Oh, ele não se atordoou ali. Impressionante. Mas nem tanto assim. Ok, agora... Pera aí, o quê? Aquilo não bateu no meu escudo. Tipo, isso é uma propriedade daquele ataque? Ou o quê? Eu não sei. Meu, ele nem droppou nada. Decepcionante. Ok. O que ele estava procurando ali? Ou estava... Ok, é o outro combate ali deixando os inimigos realmente confusos. Meu, eu tenho que pegar mais borboletas por aí para acender coisas. Isso é algo importante. Preza antiga? Sério? Só aquilo? Ah, tem que ter algo realmente importante aqui no final, não é? Isso? Seba inflamável. É. Não é a melhor coisa do mundo, mas... É alguma coisa, sem dúvida alguma. Ah, você precisava disso para poder seguir por aqui. Naturalmente. Que, de fato, é um caminho. Ok, vamos deixar isso de lado. Porque eu tenho... Este inimigo aqui que eu quero enfrentar. Espera aí. Ok. Por alguns momentos eu pensei que tivesse um cachorro junto dele. Felizmente não é o caso. Bom, isso foi fácil. Tente ataque carregado. Pedra do santuário. Pedra do santuário. Pedra de forja. É. Quer saber? Eu vou começar a dar uma melhorada no meu escudo grande também. Porque ele ganha mais capacidade de aumentar a defesa. Basicamente, aumento de defesa é genérico e impreciso para o que realmente isso faz. Que, tipo, aumento de defesa pode se referir ao aumento de defesa. Ou pode se referir ao dano negado a defender. E... Isso causa uma ambiguidade. Ah, deixa eu ver. Tem algo aqui. Eu não me lembro de... Oh! Tem um baú ali. Meu, toda vez que eu vejo um baú eu fico... Oh, Claymore! Deixa eu dar uma olhada. Meio objetivamente pior do que a gente tem aqui. Tipo, a Claymore é legal, sem dúvida alguma, mas tipo... Eu acho que, basicamente, metade das pessoas que jogam Elden Ring já estão cansados de utilizar a Claymore no Dark Souls. Já sabem que é bom. E etc. Então, seria meio sem graça. Oh! Tendo simplesmente uma... Ok. Quer saber? Se você cair, vai ser hilário. Oh! Oh! Ok. Comédia estava preparada para acontecer ali, só que... Comigo. Não da maneira que eu imaginava a princípio. Hum... Ok. Isso aqui é simplesmente um dos caminhos que você pode tomar. E é... É meio impressionante que, tipo... Mesmo num forte tão pequeno, assim... É fácil você se confundir sobre qual caminho você deve tomar. Muito fácil, para falar a verdade. Ok. Aqui eu vou simplesmente, tipo... Aparecer e acabar com todo mundo, porque... Yeah. Melhor do que... Tipo, não dá para fazer isso aqui de uma maneira sistemática. Simplesmente... Não dá. E... Assim eu consigo carregar um ataque... E carregar um outro ataque... E... Basicamente... Oh! Sério? Você sobreviveu? Bom... Não por muito tempo. Ah... E aqui que eu ganho por aqui mesmo? Oh! Ok. Tutorial para isso. Aparentemente, isso foi o primeiro que eu vi. Eu vagamente me lembro de ter... Alguns semi-humanos voadores aqui que costumam ser problemas. Ok. Bela tentativa. Seria melhor se tivesse atingido o meu escudo, mas... Tá valendo. Oh! Esse camarada aqui é mais forte do que o de costume. Ele tem seus olhos brilhando, afinal. Ok. Pena que a quantidade de runas que eu adquiri não foi a mais impressionante do mundo. E tipo, só uma tocha é o que você ganha ali. E tipo... Tochas são tão ruins nesse jogo. Oh! Dá para você continuar seguindo para cima. Bom de se saber. Oh! Eu cheguei a partir daqui e simplesmente acabei ignorando essa escada. Naturalmente, considerando toda a luta que tinha ali ao meu lado. Hum. Hum. De fato. Ok. Eu acho que seguir por aqui é a única maneira que você pode acabar neste lugar. Não, não é. Levando em consideração aquelas escadas. Então, deixa para lá. Eu sei que tem pelo menos algo aqui que exige um certo conhecimento de topologia. Oh, pera um instante. Oh! Isso aqui foi tipo o exato caminho que eu não havia tomado ali. Ok. Tudo bem. Tá tudo em ordem no momento. Não é aqui que tem tipo uma emboscada? Sim. Olha só. Olha só os inimigos voadores ao qual eu tinha me referido. Que costumavam me matar diversas vezes. Ok. Vamos simplesmente realmente ficar de longe desse jeito. Caça B. Inteligente da parte de vocês. Mas super inconveniente para mim. Caça B. Muito menos irritante quando você tem um escudo. Caça B. Vamos lá. Desde que não seja um agarrão, vai ser ótimo para mim. Ok. Vocês vão realmente ficar fazendo isso, né? Ok. Tá bom. Se é isso, é isso. Ai. Ok. Felizmente, eles sempre dão uma pequena caída ali. Depois deles darem as fechadas. Coisa que eu nunca realmente tinha reparado até agora. Não é justamente quando você joga com um escudo. Você é meio que forçado a examinar com mais cuidado os seus inimigos. O que é algo realmente bom. Ok. Agora eu posso seguir por aqui, certamente. Eu posso seguir por aqui também. E linha reta também é um outro lugar que a gente pode seguir. Ok. Eu lembro desse aqui ser o primeiro caminho que eu tinha levado. Simplesmente cair naquela graça, etc. Eu vou ignorar isso ligeiramente por enquanto. Por... E é, porque eu acho que seguir aqui pela esquerda vai me levar para lugar algum. E seguir pela direita ali também vai me levar a lugar algum. O que significa o máximo de exploração. Pensei que tivesse... Sei lá. Aquilo parece um lugar que deveria levar a gente a um caminho inteiro. Só que não foi. E o que é isso? Pé de forja. Ok. Bom e útil. Ainda estou cogitando exatamente que tipos de armas eu vou utilizar aqui. Quais armas eu vou utilizar no princípio do jogo. Quais armas eu vou utilizar no meio. Tipo, tem uma quantidade tão absurda de armas nesse bendito jogo que... É difícil pensar esse tipo de coisa. Mas ok. O que a gente encontra aqui? A gente encontra um pop-in um pouquinho absurdo. Bom, a propósito. Eu acho que vale a pena mencionar... Que... Quer saber? Eu vou simplesmente... Seguir ali na graça para eu recuperar tudo. E depois eu tomo o segundo caminho. Isso parece razoável de se fazer. E é, eu basicamente transferi o jogo inteiro para o meu Drive NVMe. Eu acho que algumas das instabilidades que ocorreram aqui é porque eu estava, tipo, lendo o jogo e gravando no Drive ao mesmo tempo. O que, mesmo para um SSD SATA, é um pouquinho demais. Então é melhor deixar separado entre o SSD SATA recebendo uma quantidade absurda de dados. E o NVMe simplesmente lendo o jogo tranquilamente. Mas, como vocês podem perceber, temos opções aqui. Ok, eu consegui uma chave de espada de pedra aqui, de fato. Mas eu acho que eu iria acabar no mesmo lugar de qualquer maneira. Então é bom dar uma retornada aqui. E é, simplesmente ter esse sistema de fast travel aqui é tão conveniente para esse tipo de lugares que... Você cai e não consegue voltar. Eu sou muito burro. Por favor, isso aqui é uma queda tranquila. Ali, como vocês puderam perceber. Deixa eu ver. Ah, isso aqui é chato demais de se enfrentar. Oh, que tal gravidade? É. Não foi útil de qualquer maneira. Eu estou escutando... Algumas coisas notáveis. Ahá! Acho que as gosmas se cansaram ali. Meu, como é que eu me esqueci completamente que era para eu pular ali? Boa pergunta. Ok. Eu sei que tem coisas boas aqui. Mas eu vagamente me lembro de um risco associado. Espera aí, não tem ratos aqui dentro? Não. Isso definitivamente não é um rato. Isso é um semi-humano que está meio assustado e mais nada. Ok. Pescoce de tartaruga que me conserva. É... Tá bom, fantasma. É o tu? Tem... Tem um daqueles caras velhos por aqui. Definitivamente. Gostaria de saber onde. Porque isso vai ser importante. Ok. Continua todo mundo aqui. Hum... Aqui parece exatamente lugar onde eu encontraria alguma coisa. Mas nada. Muito estranho. Ou para falar a verdade... Ou é só um do tipo que dá frascos extras. Quer saber? Não me interessa muito. Ok. Novamente nós temos dois caminhos aqui. E eu continuo sem saber qual seria o ideal. Ahn... Dá para eu... Atacar esses inimigos pela costa? Sim... Dá! Ok. O poder de andar lateralmente aqui. Permanece extremamente poderoso. Então eu simplesmente... Novamente. Sendo excessivamente cuidadoso. Devido a dificuldade da DLC. Que eu já terminei faz poucos dias. Ok. Somente um baú. Somente um baú. Talismã de lâminas gêmeas. O que isso faz mesmo? Aumenta o acerto final de cada combo. Ok. Irônico. Porque isso fortalece mais armas lentas. Com poucos ataques. Do que armas rápidas com muitos ataques. Que é o caso das lâminas gêmeas. Heldon Ring tem... Algumas decisões realmente esquisitas. E aquela é uma... Uma dessas certamente. Ok. Item casualmente flutuando ali. Extremamente normal. Sem dúvida alguma. Uau. Aquele escara velho não tava nem aí pra mim. Eu acho que ele simplesmente já tinha percebido que eu não ia atacar ele. Porque eu já tava cheio dos frascos. Mas... Pois é. E é... Isso aqui tipo... Parece um caminho completamente distinto... Do outro caminho que eu tomaria. E eu acho que é exatamente por isso que eu me lembrava de... Ah. Olha só. Era isso que eu pensava que o outro lugar onde eu caía seria. E aqui tem ratos. Certo. Ok. Primeiro... Acabar com o rato. Ou sério? Aquilo não foi o suficiente? Meu. Ataques de queda aqui simplesmente são um pouquinho decepcionantes. O propósito... Meu. É realmente necessário me interromper todo santo ataque? Não, não é. Ai. Tudo bem. Ei, Ana. Chicote. Eu acho que tipo... Eu não vi basicamente uma única pessoa sinceramente utilizando chicote em Elden Ring. Considerando não ser muito útil. O que é decepcionante. Chicotes eram bons em Dark Souls 2. Eles deveriam ser bons aqui. Mas infelizmente não o são. E é uma coisa que eu não estou fazendo. É tipo... Destruindo o Paris em minha volta. Porque eu me lembro de terem coisas escondidas atrás de alguns Paris. Mas a mesma coisa não acontece na DLC. Então... Quer saber o que me desincentiva também ao fato de eu estar tão pesado aqui. Hum. Deixa eu ver. Já obtive algumas armaduras melhores. Ah. Acho que... Tá cedo demais pra isso. E é. Tudo que eu tenho aqui é mais leve. Então... Tá de boa. Vamos voltar pra cá. Porque ainda tem mais uma rota pra eu seguir. Espera aí. Não dá pra eu voltar pra aquele caminho a partir daqui. Ah... É por isso que eu tinha hesitado. É claro. Faz sentido. Faz sentido. Preparadíssimo. Quer saber? Tanto faz. Tente atacar por detrás. Eu não morreu. 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 Impressionante. O que é que tem de bom pra esforçar aqui? Se eu não me engano... Oh, peraí. Deixa pra lá. Tem um item absolutamente ali que é de meu interesse. Bom, eu não sei se é do meu interesse. Mas é algo brilhando e me chamando a atenção. Portanto, eu estive interessado. E são flechas de fogo que eu não vou utilizar nunca. E já era. A propósito, uma mecânica que eu não sei se eu expliquei, mas é fácil esquecer que ela existe nesse jogo, é que se você fizer, tipo, muito dano quando você mata um inimigo, você ganha 20% extra de runas. Eu acho que tem uma porcentagem específica. E eu não me lembro exatamente quais são as mecânicas, mas isso é algo útil, sem dúvida alguma. A propósito, nós temos água bem impressionante aqui. Acho que o jeito que eles fizeram isso aqui ser semi-inundado pela maré foi justamente pra mostrar. Olha essas transparências. E agora está na hora da gente enfrentar o Bastardo Leonino, o qual me deu uma severa surra da primeira vez que eu joguei o jogo, mas acho que com o escudo vai ser muito menos problemático. Ai. Desde que eu seja remotamente... Oh! Ok. Coisa que eu não fui ali. Ok. Vou atacar uma nessa hora. Ok. Quando ele faz isso... Espera, é o quê? Ahn... Yeah, absolutamente compreendo. Eu tenho que ser um pouquinho mais agressivo e um pouquinho mais pacífico. Uou! Ele ataca múltiplas vezes. Eu tinha esquecido. Ok. Ok. Deixa eu descansar. Defende. Ah, qual é? Ele não deu o segundo ataque ali. Decepcionante, mas... Adeus. Ok, vai ter mais um ataque ali, mas... Ok. Por alguns instantes, estive preocupado com aquilo, mas... Nós conseguimos a espada grande com lâmina enxertada, que eu acredito que... Ok. Bastante força. E de destreza. Mas... Acredito que é do meu interesse. E isso me dá sobrecarga. Quando você está com sobrecarga, isso acontece. Ok. Mas, é, isso... Se eu não me engano, eu acho que é a primeira espada da categoria colossal que você tem aqui no jogo. E... E ela é bem mais lenta, mas acho que causa bem mais dano. Espera aí. O que isso aqui faz mesmo? Está meio mal espaçado o texto aqui, mas tudo bem. Enquanto os efeitos dos juramentos estiverem ativos, o equilíbrio também será aumentado. Aumentando todos os atributos temporariamente. Mas... Enquanto... Eu não me lembro, mas tipo... Aumentar atributos definitivamente é algo legal. Ou... O suficiente para eu poder rolar. Fascinante. Ok. Deixa eu aumentar a fortitude aqui um pouquinho mais, porque... É, eu estou um pouquinho pesado. Estou um pouquinho pesado aqui. Isso... Definitivamente é um problema que eu preciso resolver. Mas é, tem algo aqui atrás? Ou era só o Leonino ali para atacar? Eu não sei, mas... Pelo menos aqui no princípio do jogo... Isso é hilário. Eu simplesmente... Assim que o efeito para, fico ultra lento e pesado ali. Eu vou... Vou ter que dar um jeito ali. Oh, 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 oh. Olha só aquele item. Vou ter que dar um jeito ali na minha armadura para ficar um pouquinho mais adequado. Isso é... Pedra de Forja Sombria. Ok. Realmente legal. Vamos voltar ao elevador e refazer isso aqui desde o princípio. Só por causa daquele caminho. Ok. Yeah. Deixar somente esse tecido aqui é razoável. Eu acho que seria melhor... Peraí. Não. Isso aqui tem que ser o mais pesado possível. Aí eu... Utilizo coisas mais leves nos braços e nas pernas. Ok. Deixa para lá. Vamos utilizar isso aqui. E o resto é o resto. Muito fácil entrar na sobrecarga aqui. Muito fácil considerando que a gente está bem no início do jogo. Yeah, yeah. Eu sei. Todo mundo está gritando Sim, que melhora a sua espada. É bom e necessário. E é o recomendável agora. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Deixa eu testar a arma basicona no momento. Uf. Ok. Testar a espada basicona no momento. Yeah. Realmente bem boa. Não há dúvidas sobre isso. Vai ficar bem melhor conforme eu der uma aumentada nela. Mas... Oh. Ok. Esse é o caminho ideal que eu devo seguir. Então, esse é o caminho ideal que eu vou seguir. Yeah, yeah, yeah. Os sermo-humanos ali ficaram um pouquinho bravos. Mas a gente segue. Ok. Não tenho mais nenhum item. Tá ótimo. Esse é o caminho que eu queria invariavelmente seguir. Peraí. É esse o caminho que eu deveria seguir. Oh. Yeah, eu esqueci completamente que tipo... Por eu estar pesado e essa aqui se é uma arma... Não, não, não. Tô tomando o caminho completamente errado. Mas isso aqui é um caminho melhor pra eu afunilar todos esses inimigos. Ok. Isso não foi a coisa mais brilhante que eu poderia ter feito na minha vida. mas é alguma coisa que tá mais ou menos funcionando. Mais ou menos funcionar é melhor do que não funcionar. Ok. Eu acho que tipo os meus contra-ataques críticos ali causam duas pancadas. e aí o que significa que é bom com um certo talismã que aumenta a quantidade de dano crítico que a gente causa. Mas esse é um caminho mais lento. Não foi uma boa ideia seguir pelo caminho mais lento. O caminho ideal aqui é... Peraí, eu definitivamente estou causando menos dano do que com a outra espada melhorada mas quer saber o dano que eu estou causando é bem próximo. Oh oh! E eu consigo... Oh, mais uma pedra de força. sempre algo tremendo. E eu acho que isso pode talvez quebrar imediatamente a postura de alguns inimigos. Absolutamente algo muito bom. E eu acabei de perceber uma coisa. Eu não falei com o cara que a NPC queria que eu falasse. Yeah! Eu estava... Meu, meio que sacanagem que o jogo só coloca a graça ali após você meio que passar da oportunidade mas quer saber tanto faz. Ok, ao invés de fazer isso aqui super lentamente vamos primeiro imediatamente acabar com esse cara. E agora eu tento enfrentar... Uou! Olha só! Não estou utilizando uma flecha nem nada. Demorou para eu ver isso. Ok. Absoluta comédia de derrubar os inimigos ali. Ok. Agora vamos para cá falar com o NPC. E eu tinha que ter ido aqui primeiro e depois para graça. Eu acabei não fazendo isso. Não foi algo inteligente mas tanto faz. Primeiro acabar com esse mala voador que para falar a verdade eu acho que tipo foi explicitamente baseado nos macacos voadores do mágico de Oz mas eu não tenho muita certeza sobre isso ou não. Cutelo de ferro? peraí isso parece realmente interessante. C de força e golpes selvagens. Esses são os golpes selvagens a propósito. Mas meio pequeno e tipo machados no geral não são muito bons em Elden Ring o que é decepcionante mas paciência é simplesmente como as coisas são. Se eu não me engano o NPC com o qual eu devo falar está logo aqui correto? A resposta é sim. Gardeão do castelo todo mundo rebelado ok isso não é a melhor coisa do mundo mas tudo bem. a espada que eu estou segurando em minhas mãos ok final feliz peraí aqui e como eu havia dito final feliz Dark Souls é previsível mesmo quando não tem esse nome e agora o cara ficou bravo e ele definitivamente ficou bravo o suficiente para ficar Pinel mas isso não é relevante para a gente imediatamente está na hora de a gente voltar à távola redonda aqui e melhorar essa arma vamos melhorar essa arma neste exato momento eu acho que isso exige pedras sombrias não é? eu tenho a obra cinza fortalecer com certeza e o aumento já é significativo infelizmente eu não tenho nenhuma pedra 3 aqui mas provavelmente eu vou encontrar isso aí com facilidade mas ok agora a arma imediatamente já está bem mais poderosa do que estava aí eu vou realmente ficar utilizando isso espera um momento que eu já estou esquecendo de algumas coisas aqui tipo melhorar o escudo o que é bom e razoável ainda não teve aumento de defesa quer saber eu vou deixar para depois quando eu tiver um pouquinho mais de runas mas no momento o que fazer depois amanhã porque eu disse amanhã amanhã não é dia de Eldraine mas indecisão